Gente, então vamos lá, ó, olha a situação disso aqui, ó, começando por aqui, ó, a situação disso aqui. Será que tá ventando um pouquinho? Como é que tá? Meu Deus! Salve, salve, galera! Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão e o Eisei. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, clica no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, você não vai pagar nada pra fazer isso. E todas as semanas tem vídeo novo pra vocês, mostrando um pouquinho sobre a minha vida aqui nos Estados Unidos, dando diversas dicas pra você que tem o sonho de morar, estudar ou até mesmo conhecer esse país, beleza? Ah, não esquece de ativar o sininho de notificação pra todas as vezes que eu postar um vídeo novo, o YouTube avisar você disso, beleza? Vamos lá, gente, vamos lá, ó, tô aqui, ó, tentando descer, só que tá com muito... Mano, eu não sei onde tem degrau aqui, ó, aqui não tem, ó, tá muito alto, tá muito alto isso aqui de neve, ó. Ó a porta da minha casa. Mano, isso aqui tá... Gente, ó, eu falo pra vocês, eu tô sem... Esse vídeo vai ser um vídeo sem script nenhum, sem... Olha, caramba. Vai ser sem script nenhum, vai ser meio desesperador mesmo, porque... Eu tô coberto de neve. Coberto. Vou mostrar aqui pra vocês. Eita, pega. Agora eu não, ó, não tem, não tem o que fazer, mano, eu não sei onde que é o final aqui da... Eu não sei onde tem o final da escada, onde é o chão, eu não sei. Olha isso aqui. Olha aí na perna, gente. Eu tô até o meu joelho, ó, meu joelho tá aqui, ó. Olha isso aqui. É, galera, já vai deixando o like aí, dá aquela moral pro Lucão, que o bagulho tá sinistro. Ó. Gente do céu, mano, o que que eu tô fazendo, cara? Fala pra mim. O que é que eu estou fazendo? E hoje, gente, vou falar um negócio, ninguém, eu não sei se eu já cheguei no chão ou não, tô preocupado. Tô preocupado. Não vai ter como, gente. Nossa, eu tô com tanta touca, tanta coisa, que... Ó, não tem condição de descer aqui, né? Não tem, não tem condição de sair, ó. Aqui vai tá muito mais, eu só vou bater na minha cintura a neve. Não vai ter como, gente. Não vai ser hoje, que eu vou arrumar isso aqui, que eu vou filmar isso pra vocês. Por quê? Porque vai nevar muito ainda, então não adianta a gente limpar. Então, depois se cair toda a neve que tiver que cair... Mano, minha mão tá doendo muito, eu vou ter que subir. Depois se cair toda a neve que tiver que cair, a gente vai ter que vir capar, descendo, abrindo caminho pra poder passar, porque não tem como. Eu tô com tanta blusa que eu tô assim, ó, me sentindo assim. Então, eu vou voltar a gravar esse vídeo pra vocês amanhã, depois que passar a tempestade, que daqui a pouquinho vai começar a tempestade de verdade. Isso aqui ainda não foi nada, pelo que tá previsto. Gente, é o seguinte, tô aqui em casa já, dentro de casa, tava na frente de casa, né? Não vai dar pra mim sair agora durante a tempestade. A tempestade começou um pouquinho de manhã, deu uma parada e ela vai voltar agora à tarde. E é literalmente snowstorm. Snowstorm. É assim que pronuncia. Que é tempestade de neve, né? Então, ela veio de manhã, fez esse rebuliço aí que vocês viram ali fora, e ela vai voltar mesmo, com força, agora na parte da tarde. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Hoje não vai dar pra gravar mais, porque quatro e meia já escurece o dia. É, gente, isso aqui é o inverno daqui das regiões do norte dos Estados Unidos, né? É muito mais severo. Em comparação, a galera na Flórida tá mais ou menos uns 12, 13 graus lá. É frio, mas é um frio de São Paulo, tá ligado? Não é um friozinho que você bota um moletom e lá o sol é bem quente. Então, o sol acaba dando uma esquentadinha legal até. Mas esse vídeo não é pra falar sobre as diferenças de um estado pro outro, assim, pra mostrar como é que fica o dia e o dia após o dia da tempestade de neve, aqui mais especificamente em Massachusetts, nas regiões de Boston, que é onde eu moro, beleza? Então, fica comigo nesse vídeo, que eu vou voltar daqui a pouquinho, que na verdade vai ser amanhã, pra mostrar pra vocês como é que fica as ruas, como é que fica a situação, e eu vou falar também como é que funciona. E aí, gente, como é que ficou? Bonitinho, né? Melhor, né? Bem melhor, na verdade. Ó, pra entrar ali com o carro. E é assim, ó. Mas isso aqui, ó, é um outro vídeo que eu já mostrei pra vocês. Agora eu quero mostrar como é que fica as ruas aqui, tá ligado? Só pra vocês verem, tipo assim, meio que um caos, ó. Tá vendo? A primeira coisa tem que ser, todo mundo é responsável por limpar as suas calçadas. Tá vendo? Cada casa é responsável por fazer isso. da moradora, no caso, né? E, ó, e abrir esse caminho aqui, ó. Pra que as pessoas possam andar na rua de maneira segura. Eu tô com uma inspiração meio... meio assim, gente. Vocês me desculpem, mas é por conta do frio. Tá fazendo menos 15 graus, então já sabe. Vou dar aquela moral. Dá aquele like, ó. É um espacinho, ó. Literalmente, só pra você passar mesmo. Porque não tem onde colocar neve, ó. É muita neve. Olha aí, ó. Olha aí a vizinhança do carro. E olha como é que fica isso aqui, cara. O chão, ó. Eu tô com luva, não consigo nem me enxergar na câmera aqui, ó. Então vai ser só no ângulo só. Mas fala sério, né, gente? Eu acho que é... Sei lá, cara. Eu gosto, sabe? Por mais que tenha diferença pra Flórida, né? Pra estados mais quentes. É outra vibe. É outra estação. Entende, gente? Ó. Mas as ruas são assim, ó. Deserto, você não vê ninguém perambulando. Ninguém vai perambular agora. Menos 15 graus. Só o local mesmo pra eu gravar vídeo pra vocês. Entende? Então, vou falar pra vocês que eu gosto. Eu gosto de... De aproveitar, sabe? Esses momentos, obviamente. Olha aí, ó. A vizinhança vai tirar o carro. Tem que... Tem que passar. Aí, gente, né? Que vocês estão aqui comigo. Ó, a gente vai seguindo aqui pela trilhazinha. Ó, olha como é que tá. Um carro, outro na rua. Tudo bem que é domingo, é tarde também. Muita gente... Muita gente já... Já tá de boa. Só esperando a semana começar pra valer amanhã, né? Conversei com bastante pessoas. E realmente no sábado... Opa, peraí que o microfone aqui quase caiu. Conversei com bastante pessoas. E no sábado, realmente, que foi o dia da tempestade em si. Muitos comércios fecharam. Padarias. Restaurantes. Mercados. Mercadinhos, na verdade. Acho que o mercado grande talvez abriu. Eu não tenho certeza porque eu não saí de casa. Então, eu sei aquilo que foram me falando. E a gente tenta ligar pra pedir comida num restaurante aqui perto. No final do dia, depois que já tinha passado a tempestade. Eles não abriram. Então, a gente viu lá. Entrou lá na plataforma deles. Ixi. Tá fechado ali, ó. A gente entrou na plataforma deles. E eles falaram que... Não estavam funcionando devido a tempestade, né? E é um restaurante que abre de segunda a segunda. Ó. Opa. Ó. Isso aqui, cara. Olha isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó. Isso aqui pra caúchos, ó. É um dois. Tô segurando aqui na grade. Isso aqui tem que tomar muito cuidado. E, ó. Falar pra vocês. Pra derreter isso tudo aqui de neve, vai chão, hein? Vai tempo. Ó. Você viu o que fizeram ali, ó? Abriram o caminhozinho. É o que eu tinha que ter feito aqui, ó. Aqui não fizeram isso. Ou seja, se eu quiser passar pra lá, pra rua, não tem como. Tem que voltar ali. Ainda volta lá. É o que eu vou fazer. Isso aqui tem que tomar muito cuidado. Aqui tá deslizando pra cadernos. E eu já caí já umas duas vezes, assim, de queda, queda mesmo. E, sabe, ficar dolorido foi umas duas vezes. Foi umas duas vezes que isso aconteceu, ó. Olha aí, ó. Vai comentando aí, galera. Vai comentando aí o que vocês estão achando do vídeo. Deixa eu saber se vocês gostam desse estilão de vídeo. Se vocês conseguem se sentir bem no meio da rua aqui, ó. Tem um cara ali. Falei rapidão aqui. O ideal, gente, é comprar uma bota. Vocês vão chegar aqui e vocês vão ver. Chama Waterproof. Waterproof. Que é a prova d'água. Essa minha aqui, ela não é a prova d'água. Mas ela é bem boa. Como eu não fico usando a neve, entendeu? Eu não tenho tanta necessidade. Então eu não... Eu não tenho. Olha aí, ó. Esses caras, assim, ó. Que tem uns caminhões, assim, com... Com as pá, tal, de limpeza. Trabalharam. E trabalharam bruto. Ó. Famoso Black Ice. Já vão aprendendo aí os termos. O que que é o Black Ice? O gelo deu uma derretidinha. Por conta do sol, ó. Pra ver se vocês conseguem ver. Tá vendo aqui, ó. É uma camada de gelo. E aí, você tem que tomar muito cuidado ao passar. Porque literalmente, como se estivesse andando em cima do cubo de gelo. Olha a enhaca que fica, cara. Olha isso. Olha ali, ó. Andar no meio da rua. Se a gente quisesse andar no meio da rua. Andar na calçada. A gente... Facilita a nossa vida, né? E a pior coisa que o cara tem pra fazer é deixar a neve pra limpar, tipo assim, no dia seguinte. Porque ela começa a virar blocos de neve. Ela começa a endurecer. Tá ligado, né? Olha lá, ó. Você viu? Se fosse só neve fofinha aqui ali, já tinha se esparramado a hora que eu chutei. Mas ela começa a virar um bloco, ó. Ela vem limpando ali o carro dele. E olha o barulho que faz, ó. Eu quero... Sabe por que gosta de fazer vídeo assim, gente? Eu, pelo menos, né? Eu me lembro que um dia eu já fui telespectador também, né? Hoje eu tô criando conteúdo aqui pra vocês. Mas eu também, um dia já estive aí no Brasil, na minha sala, algumas vezes com a minha família. eu reuni a minha mãe e minha irmã pra gente assistir um vídeo ou outro. Outro é que é esse ali, ó. Cuidado aqui pra não cair. E é muito legal. Eu gostava bastante de ver as ruas, assim, sabe? Eu, pelo menos, me sentia no próprio lugar, sabe? No próprio... Na própria cidade. Vocês sabem que eu moro aqui na cidade de Everett? Everett. Everett. Quase que não saiu. Everett. Everett. Ou Everett. Um monte de pessoas falam, né? Nós brasileiros, principalmente. Olha aí. Vai vendo, vai vendo. A ruazinha aqui, ela liga com a Broder, que é uma das ruas principais. é assim que a gente vai indo. Agora fala pra mim, o que vocês preferem? Inverno ou verão? Calor ou frio? Só que vamos falar de frio, de frio, tá, gente? Não tô falando de frio, ó. Calor ali, ó. Eu acho muito satisfatório esse gariminho. Eu acho muito satisfatório. É, vamos falar de frio, frio. Não frio. 10 graus, 15 graus, né? Sabe o que tem engraçado? Que a gente vai se acostumando quando a gente chega aqui, né? Com o frio, né? E aí, esses dias, eu fui sair com a minha mãe, tava fazendo zero graus. Aí eu abri a porta, assim, de casa, e falei, nossa, mãe, tá calor hoje. Ela, sério? Aí ela briga, assim, ah, realmente, calor assim, né? Não tá o friozão. Aí eu falei, nossa, gente, quantos graus será que tá? Imaginando eu que tava, sei lá, nove, dez graus, né? Tava zero graus. Eu falei, nossa. A gente, realmente, porque você imagina, num dia você tá no menos 20, no outro você tá no zero graus, ou seja, são 20 graus a mais. menos do que nos dias anteriores. Então, seu corpo fala ali que você percebe que não tá tão frio quanto, ó, outra coisa que é um dilema grande de quem mora aqui nessas regiões, ó. Tá vendo aquilo ali, ó? Galão de água, pône, as pessoas colocam ali, ó, pra segurar a vaga de carro. Porque quem não tem, ó, essas casas aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Essas casas aqui não tem garagem. Ou se tem, às vezes é pra um carro e cada uma dessas, às vezes são 3, 4 famílias que moram. Entende? Então, é uma guerra, cara, a questão de estacionamento aqui que vocês não têm D.S., vocês colocam assim pra marcar, mas na verdade não pode, tá, gente? Isso não pode. Isso não pode. Tem, às vezes, o caminhar da prefeitura passa recolhendo tudo. Passa recolhendo tudo que tem. Ó o sal, ó, as pessoas jogam pra, vai derreter. Você percebe que lugar que tem sal, assim, ó, tá bem mais limpinho, tipo assim, não tem nada de neve. Olha o tamanho desse drive aí, aqui. Tá bom. Tá bom. Tá bom aqui. Enfim, e aí vocês podem imaginar, né? Imagina a galera que chega no final do dia, tampou o dia inteiro, quer estacionar, não tem, ó. E você perde muitos lugares, ó, aqui, ó, poderia parar um carro, tá vendo? Não tá na frente de garagem aqui, mas não vai parar o carro aqui porque é o tantão de neve que tem. Então acaba aqui, olha ali, ó, ó, quanta neve ali, ó. Então isso acontece aqui também, ó. Eu lembro que um dia, foi no inverno passado, passou um caminhão da prefeitura e ele passou recolhendo tudo isso aqui, ó, cadeira, tá vendo? Que o povo deixa aqui pra, pra, pra tirar, pra guardar vaga de carro. Eu vou tirar essa cadeira aqui, vou dar uma de céu com o nosso russo humano. Falei assim, isso aqui é conta alheia, isso aqui não pode levar a cadeira embora. Eita, opa, quase, quase, quase. E meu olho chega a tá, chegou a tá com o olho queimando aqui. Eu tô com a máscara só por conta do frio. Gente, tem uma coisa que a gente vai tirar dessa, de validade aí, é a máscara no período de frio, cara. Eu juro pra vocês, depois que passar, depois que passar a pandemia, passar esses negócios, tudo, eu no inverno vou usar a máscara, cara, porque ajuda a proteger aqui o rosto, sabe? E o que que acontece? Por conta do frio, queima tudo, igual o sol, igual o sol, fica descascando assim, ó. Principalmente depois que eu tomo banho e tal, se seco bem o rosto, você vê assim que tá tudo descascando assim no nariz, na boca. Ó, olha aí, ó, ó, vai ver na Inhata. Estão construindo um prédio lá na frente, olha o pôr do sol, que bonitão. Eu até queria ir mais pra frente, gente, mas tá bastante frio. Bandeirona, ó, quem mora em prédio assim, quem mora em prédio assim que é bom, porque geralmente quem tem a obrigatoriedade de limpar aqui e tal, não é os donos, porque aqui é um tipo um condomíniozinho, tem bastante prédio, bastante apartamento. Então, normalmente é o, não é, como tem vários moradores, né, normalmente é o próprio condomínio, o próprio, que tem a obrigação de limpar. Uma vez eu ia alugar uma casa aqui, gente, que a driveway era assim, ó, você percebe que só pra tirar o carro do lado da frente tem que sair daqui. E aí a mulher falou que normalmente quando um queria sair o outro deixava achar pra tirar, gente, uma bagunça, imagina, se você queria sair o seu carro o seu primeiro lá da frente, ia ser de alta, tá ligado? Outra coisa, gente, vocês precisam saber, um ponto de ônibus ali cheio de neve, outra coisa que é importante vocês saberem, tá vendo isso aqui, tem neve aqui, certo? Se eu caio aqui, aqui, na frente, por causa dessa neve, não vou nem mostrar a casa pra não, né, não quero de ódio pra minha cabeça, mas se eu caio na frente de uma casa, por conta da neve, tá vendo? Porque tá sujo aqui, ó, isso aqui por enquanto ainda tá de boa, na medida que as pessoas vão pisando, ele vai formando o gelo, aí vai endurecendo, isso aqui vai virar no gelo, aí fica altamente, tem um alto risco pra você cair, sabe? então se alguém cair na frente de casa, a pessoa pode processar, vai ganhar dinheiro nas costas do couro, do couro, ó, bloco de neve, ó, bloco de gelo, ó, se fosse só neve, já se chutou, já ia se parramar tudo, é tipo areia, sabe? olha aí, aqui tem um barbeiro, salão de cabeleireiro, vocês tem curiosidade, gente, pra saber? Fala pra mim, gente, o que vocês tem curiosidade de saber? Aproveita, vai comentando no vídeo, você ajuda a engajar no vídeo, você deixando seu like, comentando, às vezes você não quer comentar nada, mas dá um rostinho aí, um emoji, uma palminha, uma qualquer coisa, que você ajuda a engajar no vídeo, tá ligado? Olha aí, olha aí, opa, olha aí, nossa gente, minha mão tá doendo demais, olha o ponto de ônibus aqui, como é que a pessoa pega o ônibus aqui, tem como ela passar aqui, isso aqui tá quase no meu joelho, quase no meu joelho, tem um mercadinho brasileiro ali na frente, bastante coisa aqui, ó, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vou ir um pouquinho mais pra baixo ali com vocês, tô aqui na Broadway, de Everett, fala sério, né gente, as casinhas são muito lindas, muito lindas, eu acho, pelo menos, nossa, eu não tô nem sentindo mais minhas mãos, é que eu tô com, com luz, uma coisa que acontece muito, nesse período aí de, período aí de neve, tempestade, é isso aí, é ambulância pra cima pra baixo, bombeiro pra cima pra baixo, porque, porque aumenta muito, aumenta assim drasticamente, os índices de acidentes, nesse período, sabe, aumenta drasticamente, infelizmente, né gente, infelizmente, então, você que tá por aqui, você que tá chegando, sabe, vai dirigir, dirige com bastante cuidado, porque, você não está no controle do seu carro, sabe, por mais que você seja um bom motorista, você não tá no controle do seu carro, sabe, então, esses tempos aí, acho que foi na última inverno, eu fui descer a rua de trás ali, rua de trás, e aí, uma descida assim, o carro, e eu já, lá em cima, eu já tava, tipo assim, entrei devagar, e já tava segurando o carro, o carro desembestou, descer, 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 e eu ia entrando assim, numa rua principal, sabe, um cruzamento assim, e sorte que o carro parou, porque, eu ia invadir assim, uma pista grande, assim, principal como essa, e invadir uma pista como essa, e não ia ter o que fazer, porque, ia dar de encontro no meio dos carros, ele continuou deslizando, na neve, entende? Correto é eu passar por aqui, não é melhor como é que tá aqui a situação, ó, eu tô sem a situação, opa, aí, qual que é o perigo do negócio? tem uma pizzaria brasileira, muito bacana, tem rodízio de pizza, tudo mais, não é público, tá gente? Eu acho muito bonito, essa arquitetura toda, sabe, dos lugares, uma igreja aqui, só uma igreja, tem inverno isso aqui, ó, sequidão, total, é minha gente, e assim nós vamos finalizar mais um vídeo, que tá frio, o negócio tá complicado, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece, de deixar o seu feedback aqui embaixo, de falar o que você achou, se não gostou também, comenta aí, pra mim saber, que de repente, não é o tipo de vídeo que agrada a vocês, beleza? Tamo junto, e até o próximo vídeo é nóis!